Olá, eu sou o Marcos do canal Sintonalta e eu quero ensinar a você, através do pedido de um inscrito aqui do canal, como é que se faz um sifão. Eu sei que para muita gente é fácil de imagem, não é? Mas tem muita gente também que nunca ouviu falar em sifão, como essa pessoa que me perguntou. E gentilmente eu vou ensinar a vocês a fazer um sifão. Gente, é física e é tão fácil, vocês vão precisar do seguinte, uma mangueirinha comum, dessas de molhar jardim, vocês vão cortar a mangueira do tamanho que for melhor para vocês. Vocês vão precisar de água, vamos supor um garrafão de água. O que está acontecendo? Aqui no prédio estão fazendo um conserto na caixa d'água. Eu moro no quarto andar e enquanto eles fazem um conserto, que deve demorar uma semana, deve ir até quinta-feira hora próxima, né? Hoje é segunda-feira, né? Então, deve demorar até quinta-feira, nós estamos sem água em casa. Então, eu carrego esses garrafões aqui, vários, todo dia, são quatro andares que eu subo com eles. É 20 litros. O que que acontece? Eu quero encher essa latinha aqui, tá? Essa canequinha. Como é que eu vou fazer isso sem pegar, fazer minha mãe, que tem quase 90 anos, ela tem 84 anos de idade. Como é que eu entreguei a idade da minha mãe? Mas é necessário para vocês entenderem o valor disso aqui, o valor da física e o valor do sifão nessas horas. Para ela levantar esses 20 litros aqui e entornar água nessa canequinha, coitada. E se eu não tiver em casa, gente? E se eu sair para fazer compras? Ela vai fazer isso sozinha? E como é que ela vai fazer café? Como é que ela vai fazer comida? Para isso serve o sifão. Então, vocês vão fazer o seguinte. Primeiro, vocês têm que ter a seguinte noção. A água de origem, aonde está a água, ela tem que ficar acima de para onde a água vai. Eu vou repetir. A água daqui tem que ficar acima da caneca, senão não funciona. Aí vocês vão colocar um pedaço da mangueira aqui dentro do garrafão. Cuidado para não deixar a ponta da mangueira lá embaixo encostar e ficar tampada, senão não vai funcionar o teu sifão. Você pode tentar deixá-la de lado assim, no fundo, para funcionar. Então, vocês vão pegar outra ponta. Lá vem a mangueira. Claro, com certeza essa água aqui também é limpa. tá? Normalmente, isso é muito usado para o pessoal pegar gasolina emprestada do carro dos outros. Só que tem um corre o grande risco. Não façam isso, por favor, de vocês beberem gasolina, certo? Então, é assim. Vocês vão chupar aqui a água e quando começar a sair água, vocês vão rapidamente botar aqui dentro da caneca. Olha só. Olha, gente. Vê se dá para notar aqui, ó. Tá enchendo, tá vendo, ó. Atenção. Se eu levantar muito a torneira, aqui, o que acontece? Para. Não pode levantar muito. Então, tem que estar sempre mais abaixo do que o local de origem. Vamos fazer de novo. Desculpem a cuspida. Pronto. Agora eu tenho uma boa quantidade de água e a canequinha da minha mãe está enchendo, sem ela precisar levantar o garrafão, certo? Ou seja, nós temos um sifão aqui na pia e outro sifão dentro do banheiro para encher a caixa do vaso sanitário. Ok? Então, era isso que eu queria ensinar para você. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu me orgulho de fazer parte da família da resistência científica. Vejam aqui na descrição do vídeo os canais. todos da resistência para vocês irem lá, se inscrever, assinar, deixar o like, marcar o sininho. Deixem o like aqui também, se vocês gostaram dessa aula. Fácil demais, né gente? Eu sei que é redundante para muita gente, mas vai fazer muita diferença para quem não conhecia. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!